E sua gama de movimento, quase infinitos, que podem ser atridados, vamos na prazeira, tá bom? Eu dou um, dois, três, quatro. A lista de movimentação, favorito, é bem vasta. Entende? Vou poder, vou poder, vou poder, vai bater um, dois, três, chuta para mim. E sua gama de movimento, quase infinitos, que podem ser atridados, vamos na prazeira. Eu dou um, dois, três, quatro. A lista de movimentação é bem vasta. Entendeu? Eu vou com o dedo. Eu vou aqui. Bate. Um, dois, três. Chuta pro dedo. Chuta pro dedo. Tchau. 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 Tchau.